Aos domingos, quando tinha menos funcionários trabalhando, o campus funcionava direto, sete dias por semana. Mas no domingo, quando tinha um número menor de funcionários, os fornecedores vinham no campus da universidade e a maioria deles traziam os filhos, traziam as crianças para passear. E nós vínhamos nos domingos, eu vinha com meu pai, eu e meu irmão, meu pai, e o interessante é que até Camobi nós vínhamos de trem, que era na época o distrito de Santa Maria, e ia um caminhão da universidade até a estação e nos trazia para o campus. E a grande lembrança que eu tenho é o meu pai me dizendo, tu vais estudar aqui, aqui no futuro, será uma grande universidade e não vai mais ter espaço entre Camobi e Santa Maria. A cidade vai crescer para esse lado.